Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0. Olha onde estamos hoje. Depois de tanto tempo, né, cara? Voltamos. Que a gente já fez um vídeo na barraca e agora a gente tá aqui de novo. Mas agora a produção trouxe aí uma proposta diferente. Sim, estamos aqui no meio do nosso quintal, na completa escuridão. Filma ali, ó, aquele lado. Totalmente escuro. Filma o outro. Totalmente escuro. Só estamos com uma luzinha aqui pra filmar a gente, senão também ninguém enxergar, né? Senão não ia aparecer, né, Gab? Não ia ter vídeo. E aqui, ó, tem uma cartinha que a produção deixou pra gente, né? Ela tá escrita. Gabriel e Shirley, hoje vocês deverão passar a noite no quintal, na barraca de acampamento que a produção montou. Verdade, foi a produção, Gab. Obrigado, produção. Os suprimentos necessários para sua sobrevivência estão espalhados pelo quintal. Boa sorte para encontrá-los. A gente vai ter que rodar o quintal pra encontrar as coisas pra gente sobreviver, Rafa? Ô, Rafa, mas aqui tá... pra mim tá ótimo aqui. Eu posso sobreviver até amanhã aqui. É só uma noite, né? Inclusive, acho que dá uns três noites que eu posso sobreviver. Xii, mas veja bem. A última vez que a gente tentou passar lá no carro, você lembra como foi, né? A gente não tinha comida. Rafa, não tem espuminha não, né? Seria incrível. Não, não seria nada incrível. Eu vou embora agora, se tiver aquela espuminha. Ah, tem Rafa. Ah, Rafa. A gente tá ali com medo já. Não, não, eu não quero aquela espuma. É que o vídeo do carro, gente, terminou, olha, num... Eu não quero ficar aqui. Caos. Agora a gente tem que sair daqui, então, e ir atrás das coisas, certo? Tá, então vamos, Ti. Por que que tem esses... Isso aqui é pra matar insetos perigosos? Pode ser. Então tá, vamos lá, Gab, vamos procurar as coisas. Será que a gente vai procurar segurando isso, produção? Tá, não tem um... Porque se aparecer um urso, eu dou isso aqui na cabeça dela. Um urso no seu quintal. Uhum. Cuidado. Vamos embora. Ó, primeiro que já começa que tá tudo escuro. Não tem uma lanterna, a gente não tem... A gente tem só as coisas que a produção... Não tem uma granada. Só tem a luz ali pro Anderson iluminar a gente. Chico, cuidado com o cocô do Spike também pelo caminho. Você não tirou aqui, Gab? Ah! Ah! Já temos um. Boa, amor. Você é ótima, você é a melhor pessoa que eu poderia ficar pra acampar. É uma coisa muito boa pra gente, que eu acho que eu já sei o que é. Essencial, Gab, essencial pra quem vai acampar no escuro. O que que é? Ah! Lanterna! Muito bom, tá funcionando, tá? Ótimo. Então vamos. E ó, se a produção desligar aquela luz, como fica? Completamente no escuro, ó. Desliga a lanterna, Chi. Gente... Olha isso, não dá pra ver nada. Beleza, vamos caçar mais coisas, Chi. A minha não tá funcionando direito. Tudo bem. Gab, a minha tá com mau contato. Tô de brinques. Vamos. O que mais? Olha. Ah! Batendo a luz aqui. Já achei. Tem certeza? Só se a produção tá jogando lixo no meu quintal. Mas acho que isso aqui é alguma coisa pra ser usado agora. Então vai, Gab. Reabre aí você. Tá, Chi. Não estraga esses sacos de lixo, hein, galera. A produção tava com raiva nesse aqui, porque tô forte. Tá aqui pra ainda tanto, né? Ah! As nossas mochilas. E é essa. Aqui, ó. Boa. A mochila que eu fiz. E essa aqui eu fiz. Olha como é que ficou, todo apagado. E é legal porque a gente pode colocar coisas aqui, porque a gente vai ter que andar no quintal, Gab. Boa. Procurando coisas. Aí a gente vai pegando, procurando e colocando na mochila. Como se a gente fosse a Dora Aventureira. Vamos pra cá agora, Gab. Se eu seguro assim, eu não pareço aqueles aventureiros profissionais? Só parece, né? Chi, tome muito cuidado por onde anda, tá bom? Tá. Muito cuidado por onde pisa. Pode ter até armadilhas aqui. Armadilhas? Aham. Você não sabe do que a produção é capaz. Não tem nenhum shoyu pendurado aí, não, né? Tem alguma coisa aqui no teto, na árvore? Gab, o bom da lanterna... Olha como ela vai longe. Olha onde vai a lanterna, ó. Gente! Ai, tô com frio. Caramba! Não é nada. Só tô brincando. Olha ali, ó. Ah, encontramos mais um, ó. Olha aqui embaixo. Parece que é saco de lixo mesmo. Tem um aqui. Deixa que eu abro esse. Nossa, também tava no meio do caminho esse aqui. Segura aqui. Se a gente não encontrar a semente... É. Ah, não vou conseguir. Fica de olho. Enquanto eu abro, você fica de olho. Vai que aparece, sei lá, dinossauros. Apareceu dois dinossauros. Ah, é o Anderson e o Rafa. Ah, tudo bem. Continua, continua. Pra passar a noite na barraca, temos... Ah, travesseiro. Um travesseiro. Dois travesseiros. Certo. Ai, gente, achei que era coberta. Rafa, eu tô com frio. Tá com frio, mas você pode se cobrir com o travesseiro, de repente. Não, e como que eu vou me levar esses travesseiros? Deixa no saco mesmo. O saco a gente deixa aqui. Já no meu quintal, é isso? Não, tá. Bom, Xê, você leva duas almofadas e eu levo duas. Bebe, cuidado com os cocôs. O cocô é o maior perigo. E com as abelhas aí, hein, gente? Olha isso aqui, olha isso aqui. Ah, mas não é coberta, né? Tem mais um saco. Gente, tem alguma coisa quentinha aqui dentro? Pera. Ai, eu não consigo abrir. Vai. Xê, você atrapalha. Abre. Cuidado que pode quebrar, ele falou. Você quer ir voltar na barraca pra deixar os travesseiros? Pode. Ah, então a produção falou uma coisa boa. A gente vai voltar pra barraca pra deixar os travesseiros. Então deixa esse aí, Gado. Mas o que é que quando a gente voltar alguém... Um só volta e o outro cuida do negócio. Tá, um só. Volta. Eu fico aqui cuidando. Shirley, vai se comunicando comigo. Tá. Tá me ouvindo? Pode ir indo. Shirley, tá me ouvindo? Corre! Ai, eu vou lá pegar. Foi? Voltei correndo. Vai, tá bem. Tá tudo bem. Nossa. Tá quentinho, né? Tá quentinho mesmo. Vai, Gaby. O que é isso aqui, produção? O que é isso? Isso daqui é pra gente ficar quentinho. É café? Água quente? Água? Meu Deus, produção. O que vocês estão perguntando? A gente precisa de água? A água tá morna, hein? Então... Então eu vou pôr na mochila. Melhor. Vamos armazenar na mochila. Ótimo pensamento, aventureira Shirley. Por isso que tem a mochila, né? Não, mas daí vai molhar a mochila. Não vai molhar, tá fechado a garrafa. Me dá cobertura, Chico. Cobertura de quê? Você olha pra um lado, eu olho pro outro. Você nunca... Ah, é por isso que era chocolate, morango. Tô com vontade de comer um doce. Chico, cuidado que essas árvores, elas costumam ter vespas, abelhas. Sim, tem bichos nelas. A noite, então? Perigoso, o que foi? Não acredito! Meu Deus do céu! Gente, demorei pra parar, hein? Olha, você encontrou a que tá bem em cima do topo da árvore. Porque bateu um reflexo ali, ó. Você é genial. Ai, tomara que seja uma coberta. Eu acho que é uma coberta, Chico. Finalmente você vai ter sua coberta. Certo. Finalmente. O que tem aqui dentro? Chico. Chico. Finalmente a sua coberta. Agora sim. Agora a gente vai conseguir ficar quentinho, finalmente. Pequeno, hein? Vamos. Vem, Gabi. Não fica parado aí, não. Você pode ficar... Pegar hipotermia. Congelar, né, Chico? Isso. Será que a gente... Presta atenção. Continua pra cá? Porque se você cair, eu vou dar risada. Já tô avisando. Continua pra cá? Vamos, não sei, Chico. Aqui, Gabi! O quê? Ali! Aonde? O saco aqui? Eu que deixei aquele saco ali. Depois a produção vai pegar. A gente deixou no mesmo lugar. Eu acho. Só vai confundir, hein? Ali, ó. Aquele é outro que... Ah, tá. Gente, não vira pra lá, não. A Chico não sabe o que tá falando. Então, onde a gente vai agora? Vamos continuar aqui. Não tem nem pista, hein? Da outra vez a produção deixava pista. É, mas que a produção quer que a gente explore o ambiente, entendeu? Mas é meu quintal, eu já conheço. Chi, olha direitinho, viu? Cuidado, eu não vou por aí, não. Cuidado. Cuidado, pode ser perigoso. Realmente, de fato. Chi! Aqui, ó. Que isso, gente? Por quê? Segura aqui. Que esquisito, Rafa. Ai, o quê? Isso é doido? O negócio está estralando. Foi minha mochila. Que susto. Eu sei que me assustou. Ah, talheres. Talheres? Dois garfos? Dois garfos e um guardanapo, certo? Então significa que vai ter comida. Vai ter comida. E a gente vai ter que usar o garfo, mano. Cadê a minha lanterna? Tá aqui. E aí, Gabi? Ai, tem o banquinho ali. Você não viu? Não, muito. Inclusive, ele ali onde você chutou. Ah! Boa, amor. E digo mais, hein? Olha ali. Ah, que ele já foi, amor. Ai, droga. Eu tenho que tirar esse saco daqui. Vamos. Aqui embaixo do nosso banco sapo tem outro. Por que banco sapo? Porque ele é um sapo mesmo. Vocês já viram? Ele é um sapo, ó. Vê de cima, ó. É tipo um sapo amassado, mas é de madeira. E é bom que a gente descansa, né, amor? Mais uma coisa que a produção escondeu. O que foi? Estes estranhos saindo daqui. Bem, se teve garfo, vai ter comida. Eu tô com muita fome. O que foi? Nossa, o acampamento tá perfeito. Ah, que legal. Miojo pro... Como que chama isso? Ah, isso é macarrão instantâneo. Isso. Eu não gosto desse não, viu, Rafa? Desse sabor? Eu queria o de carne ou de legumes. O meu sabor, galinha caipira. Eu gosto. O meu também. Ah, eu prefiro de legumes. Tudo bem, eu como os dois. Não, não. Isso tá tranquilo. Ai, Gabi, volta aqui. Então, pra isso, a água... Faz todo sentido. A gente tem a água quente, a gente tem o garfo. O garfo, o garfo, o garfo. E agora tem os macarrões. Macarrões, macarrões. Nossa, eu tô gostando agora, hein? Que pesada. Podemos continuar? Podemos. Tô a sua lanterna. Cuidado com os buracos, ó. Que tem umas valas no chão. E você pisar aqui. Ah, isso aqui também serve pra comer, sabia? Essa planta? É. Que planta é essa? É tipo faz couve com ela. Ah, e você vai fazer como? Realmente. Mas você encontrou outro. Eu encontrei, eu sou muito bom, velho. Olha, temos mais coisa aqui. Sabe o que eu pensei que você podia pôr aí? Que o garfo podia ter colocado? Sachê de chá. Ah, legal. Vou tomar com a água quente. Então, na próxima vez, você faz a sua própria produção. E agora o produtor aqui é outro. Ah, isso daqui também, ó. Essa cideira, a gente pode pôr na água quente. Pronto, agora a gente quer tacar todo o mato que ela vê na água quente. Vamos ver o que tem dentro. Ah, gente. Se fosse algo que quebra, já era. Uno! Muito bom. Ótima ideia, porque pra passar essa noite, a gente precisa ter um passatempo também, né? Exatamente. Gostei. Vamos jogar partida de Uno. Vamos. Por que você tá com as duas lanternas? Ah, porque eu sou mais esperto que você. Tá aqui, tá aqui. Cuidado, amor. Olha pro chão. Cuidado, Gabi. Eu vi, viu? Acho que tem do lado de... Ali, ó. Ali embaixo. Ali embaixo ainda. Ali? Vai! Oi, Gabi! Oi, Gabi! Gente! Vocês se deram nesse trabalho. É sério. Você assustou muito, tadinha. Não, porque eu olhei pra baixo e depois eu fiz assim, ó. Gente! Que que é isso, Rafael? E olha a roupa que eles colocaram na Ambecas ainda. Não tô vendo. Gente! O que que tem nesse saco aí? É, a Ambecas tem um presente. Vamos ver, Chique. O que que a Ambecas nos traz? Não sei, nem imagino. Pode ir embora. Não fui eu que baixei. Foi. Pode ir embora, Ambecas. Vai. Tchau. Ah, Rafa. Vai ser lixo mesmo. É lixo, Gabi. Ah, Rafa. Tudo isso pra nada. Obrigado, viu, Ambecas? Obrigado por trazer lixo e assustar a gente. Bem, então, melhor a gente voltar, Chique. Bora. Vamos comer. Vamos passar a nossa noite, porque já foi susto suficiente. Ótimo. Eu vou comer, que eu tô morrendo de fome. Pega a nossa água quente, Chique. Eu tenho água quente. Eu vou pegar aqui os cupidus. Ai. Por quê? Derrubei. Quem derrubou quem? Eu derrubei lá perto da Ambecas. Não derrubou nada, não. Você vai buscar se você derrubou. Tá brincando. Tá aqui, ó. Pera. O que é isso? Aí, produção. Outro bilhete? Desafio do acampamento. Aquele que conseguir construir a maior torre de cartas ganhará um presente especial. Legal. Eu tô com medo desse presente especial. Cadê? É a carta com uno? É, lógico. Não vai dar pra fazer, não. Isso aqui não é igual carta de baralho, que é firme. Vixe, a produção nem testou. Nossa, mas que fino mesmo, hein? A carta é muito fina. Na minha época, o uno não era fino assim, não. Não era, não. Perdeu a qualidade aqui. Eita. Ai, velho. Não vou conseguir fazer a torre assim, Rafa. Eu vou ter que fazer uma estratégia. Que eu não vou contar pra Shirley, pra que ela não consiga ganhar de mim. Como que faz coisa de carta? Ah, é assim. Rafa, não vale ela olhar o meu e fazer igual. Como não vale? Só tem um jeito de fazer. É desafio, X. Desafio sou eu contra você. Amor, para. Se ela assoprar, ela tá desclassificada. Eu que vou ganhar o presente, combinado. Para, Gabi. De ficar inventando regra. Combinado. Assoprou, eu que ganho. Eu não tô com condições de fazer isso. Eu tô doendo minhas costas já. Nossa, olha só a torre incrível que eu tô fazendo, produção. Bem, Rafa, duas coisas. Primeiro que ela assoprou, então ela já está eliminada do desafio. Segundo que eu fiz a maior torre, com certeza. É a maior que a minha? Olha aqui a minha. Quem ganhou foi o Gabriel. Desafio do acampamento eu ganhei. Olha, se for espuminha... É sério. O quê? Se for espuminha, eu vou sair daqui. Eu não tô brincando. Tá até doendo minhas costas. Calma, X. Ai, graças a Deus. Não é espuminha? Não, isso daqui foi... Ah, produção, porcaria. Eu que fiz. Eu que fiz. E aí, minha mãe? Ficou horrível. Alguém tinha que falar. Ficou horrível. Eu não quero isso aqui. Ah, eu fiz uma torre desse tamanho para ganhar isso. Ainda bem, agora é só comer a comida, né, Rafa? Não, não acredito. E ficar a noite aqui, muito bem. A gente tem aqui, então, para passar a nossa noite no acampamento. Almofadas, cobertor, comida, que é muito importante. Sabe o que faltou? Só água, né? O principal da vida do ser humano. Eu vou ter dor de barriga. Vou me desidratar aqui no meio do mato. Vamos fazer o quê? Mas a produção acha que a gente só precisa mesmo de uma comidinha. E aí, tá bem aquecido. E a gente consegue passar a noite aqui, certo, Gabi? A produção não sabe, né? É o que fala. Não aguenta chover essa noite. Mas essa barraca não aguenta chuva. Então, a gente não vai ficar com sede, né? Bem, gente, melhor a gente finalizar o vídeo por aqui. E torçam por nós. Muito obrigada, família Gatti, por ter assistido mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau! Eu queria muito a espuminha. Ele falou que ia ter espuminha. Não, Deus me lembre. Eu me esforcei para isso aqui. Você está me tirando, hein, produção? Tchau, tchau, tchau.